Olha, olha, podes tentar, podes tentar. Escola aí para aqui, escola aí para aqui. Escola aí para aqui, escola aí para aqui. Escola uma merda macia, vou macia para o caralho. Como é que são as pessoas do bairro? Aqui, a malta aqui do bairro é na boa, é tudo legalized. Aqui no bairro é gente boa. Pau! Cabra! Ei! Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninas! Isso é para vender, pá! Lá guia está no bolso, um gai vai adoritar da maneira mais fácil, pá! Põe os putos, cá! Não fomos nós! Está mal, exato! Não pagamos nada! Exato, menino! Onde é que está a cama? Merda, caralho! Calma desta noite! Paulo, Câmara! Qual Câmara, pai? Câmara, Paulo! Câmara está de onde? Botei esta oia a tua! Pai, a Câmara foi a benda que está no voo, pai! Nós não fizemos nada, pai! Vim com aqueles bandidados, eu nem tinha casa! Pai, não fomos nós, pai! Se botar aqueles bandidos, eu falo que tinha casa!